Na Caatinga sobe o sol quente a brilhar A fauna dança sem nunca parar Com suas cores e sonhos Um espetáculo a se ver Vamos explorar É hora de aprender Na Caatinga a vida é uma festa Por jandaria, tatu, bolo e raposa na floresta Calango, cor e asa branca voa Vamos celebrar Essa fauna boa O gato morisco Furtindo a se esconder Na vegetação Ele sabe se mover E a ceriema Com seu canto a ecoar Pelos campos da Caatinga Passear Na Caatinga a vida é uma festa Com jandaria, tatu, bolo e raposa na floresta Calango, cor e asa branca voa Vamos celebrar Essa fauna boa Sob o céu azul, entre cactos a espinhar Os animais da Caatinga sabem como se virar Na Caatinga Na Caatinga sob o sol quente a brilhar A fauna dança sem nunca parar Com suas cores e sons Um espetáculo a se ver Vamos explorar É hora de aprender Na Caatinga, a vida é uma festa Na Caatinga, a vida é uma festa Com jandaria, tatu, bolo e raposa na floresta Calango, cor e asa branca voa Vamos celebrar Vamos celebrar Essa fauna boa O gato moisco, furtivo a se esconder Na vegetação, ele sabe se mover E a seriema, com seu canto a ecoar Pelos campos da Caatinga passear Na Caatinga, a vida é uma festa Com jandaria, tatu, bolo e raposa na floresta Calango, cor e asa branca voa Vamos celebrar